Incêndio destrói parte de casa na região norte de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no quarto, se espalharam e consumiram o segundo andar da residência. Assista agora em Últimas Notícias. Uma casa ficou parcialmente destruída por um incêndio no bairro Novo Tupi, na região norte de Belo Horizonte na madrugada deste domingo, 19. No momento do incidente, havia um homem e uma mulher dentro do imóvel, que fica na rua Pintora Tarsila, mas eles não ficaram feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no quarto, se espalharam e consumiram o segundo andar da residência. O teto era feito de isopor. Os militares apagaram o fogo e orientaram que as pessoas não entrassem na casa por causa do risco de desabamento. A perícia da Polícia Civil e a Defesa Civil foram acionadas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.